O Big Brother Brasil já teve 22 vencedores e daqui a alguns meses descobriremos mais um. Mas só vencer o reality global, que teve sua primeira edição em 2002, não significa a vida de milionário para sempre. Ex-vencedores já confessaram em entrevistas ou nas redes sociais que não souberam administrar o valor do prêmio e perderam tudo ou quase todo o valor dado pela emissora. Como todos sabemos, o BBB é um jogo que requer estratégia para chegar até a final e levar o prêmio milionário para casa. Há pessoas que mantêm um foco ao longo de toda a disputa, mas acabam perdendo todo o prêmio depois. De maus investimentos até problemas na justiça, os ex-participantes abrem um jogo sobre o destino milionário. Falta de gestão, dívidas, desapego, tudo isso junto, enfim. Inúmeros são os motivos e hoje nós conheceremos os vencedores do BBB que perderam tudo e ficaram pobres. Assiste o vídeo até o final porque você vai se surpreender. Então galera, eu sou o Diogo e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e a palavrinha que você vai comentar vai ser essa daqui que está aparecendo aqui, hein? Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez o comentário também. Ah, me segue lá no Instagram que é Diogano com 3 O's no final, hein? Tá beleza? Bora lá! Rodrigo Calboy Segundo o vencedor do BBB, Rodrigo Calboy levou 500 mil reais para casa, mas o dinheiro não durou muito tempo. Calboy foi o vencedor com 65% dos votos e ao sair do confinamento retirou o prêmio do banco e investiu em bezerros e aluguel de fazendas, mas não teve retorno. Em 2007, Calboy foi autuado por estrelionato e tentativa de homicídio. Presa em flagrante, pagou fiança de 30 mil reais e foi solto. Além disso, ele comprou dois apartamentos para as filhas de casamentos anteriores. E comprei uns apartamentos, comprei um apartamento para minha mãe, comprei dois apartamentos para as minhas filhas, que foi isso daí que geralmente ficou, né? E vivendo, pagando despesas daqui e dali. Na época em que eu estava com dinheiro, a suspensão era garruda, era garruda, é outra história, né? A gente... eu não acho nem tão difícil você ganhar dinheiro, na minha cabeça, que é difícil. O difícil é você cortar a despesa do dia para oito, porque você quer que ninguém acredite. Não, você está mentindo, você ainda tem dinheiro e a despesa vai e você não tem, e você vai ter que ir honrando, honrando e... e você faz um de tudo. A pergunta... o imóvel hoje, a casa que você mora, é própria? Não. É sua? Não, é alugado. Entretanto, devido à falta de administração, Rodrigo perdeu tudo e atualmente vive como corretor de imóveis em Ribeirão Preto. Ele tem 52 anos. Domini No ano seguinte, Domini foi o campeão da terceira edição do reality. Ele tentou diversos investimentos, como um posto de gasolinas e imóveis, mas falharam. Até a carreira musical ele tentou, e claro, sem sucesso. Em 2013, retornou ao BBB, mas foi o segundo eliminado após se envolver em uma polêmica. Ele disse que arrancou os dentes do seu cachorro com um machado. Nos últimos anos, passou a vender cosméticos com a esposa, trabalhando nessas empresas de marketing multinível e, curiosamente, dar palestras sobre empreendedorismo. Ele está com 50 anos hoje em dia. Paula Von Sperling Sempre quando questionada sobre o que tinha feito com o prêmio, a vencedora da 19ª edição do Big Brother Brasil se esquivava e dizia apenas que havia ajudado a família. Entretanto, há algum tempo atrás, no Instagram, após um seguidor perguntar o que a mineira fez com o prêmio, a ex-campeã assumiu que gastou tudo. Abre aspas. Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei, né? Ela não parece que está vivendo mal, mas aquele dinheiro ganho no programa já foi torrado. Ela tem 32 anos hoje. Max Porto Reconhecido pelas tatuagens Maximize-se e Minimize-se, Max Porto, do BBB9, gastou tudo em viagens, pagamento de dívidas e ainda tentou a carreira de coach para candidatos ao programa, que não deu certo, claro. Além disso, na verdade, ele assume que fez mais dívidas. Hoje em dia, Max é artista plástico. Abre aspas. Daquele montante, não sobrou nenhum centavo. Eu tinha muitos sonhos que eu queria realizar. O prêmio para mim foi um vale-sonho. De lá pra cá, me endividei bem. Hoje, tenho dívidas milionárias. Max, Domine e Cowboy participaram juntos de uma campanha do Banco Santander intitulada Desendivida. Eles comentaram como perderam o prêmio do BBB. Ele tem 44 anos. Nem todo mundo sabe como deixei de ter esse um milhão. Decisões erradas, falta de orientação. Torrei boa parte dessa grana achando que estava fazendo certo. Cida dos Santos Dos 500 mil reais que você ganhou na época, hoje no banco, quanto você tem? Nada. Então, Geraldo, o meu maior investimento mesmo foi minha casa, como eu te disse. Foi a primeira coisa que eu gastei meu dinheiro foi minha casa. Uma casa muito boa que eu comprei. E, tipo assim, esse foi o maior investimento. Eu coloquei piscina, fiz a área, fiz tudo. Uma casa imensa. Muito bonita a casa. Então, tipo assim, eu gastei muito naquela casa. E tive outros problemas também com justiça, que eu gastei muito com advogado também. Campeã do BBB 4, Cida também ganhou 500 mil reais. Porém, perdeu tudo ao emprestar dinheiro para amigos e ser fiadora do imóvel de uma ex-assessora. Ela teve de assumir a dívida após a proprietária não pagar o imóvel. Por fim, pagou 10% de custos processuais, pois o ex-companheiro entrou na justiça, exigindo parte do prêmio. Então, aí eu fui fiadora dessa pessoa, né, que se dizia assessora. E, então, resumindo tudo, né, fui fiadora e ela não pagou o aluguel dessa outra, da... Da casa que ela estava. Isso. E me colocaram na justiça, tal. Fui lá, negociei com a proprietária da casa. Acabou que fizemos o acordo, eu gastei um dinheirão na reforma da casa da mulher. E o acordo que ela tinha feito comigo era... Era ela tirar meu nome, né, do processo. Eu gastei o restante do dinheiro que eu tinha todo com a reforma e ela não tirou. Em 2019, ela contou que estava vivendo em uma kitnet e vendendo bolos de pote. Atualmente, Cida que tem 18 mil seguidores no Instagram, investe também na carreira de influenciadora. Ela fala sobre BBB e autoestima nas redes sociais. Ela tem 39 anos hoje. Bônus. Agora eu vou dar um exemplo de um vencedor que multiplicou seus ganhos. Maraviana, ex-auxiliar de enfermagem, ganhou o reality show em 2006 e não só preservou como multiplicou o patrimônio. Maraviana não teve dúvida quando recebeu esse valor ao ganhar o prêmio da 6ª edição do programa. Na época, a ex-auxiliar de enfermagem investiu o dinheiro no setor imobiliário. Hoje, 17 anos depois da sua participação no reality show, ela tem uma vida financeira confortável graças aos rendimentos dos seus investimentos. A estratégia dela foi comprar imóveis comerciais em Porto Seguro, na Bahia, reformar e alugar. Maraviana também comprou uma pousada próxima da praia. O empreendimento foi demolido em 2018 e no local, ela construiu um prédio comercial de 3 andares. Ela não revela quanto vale seu patrimônio nem quanto tem de renda mensal, mas o valor é bem superior ao prêmio recebido. Bom, um ótimo exemplo para todos nós, né? Ela tem 50 anos. Então é isso, pessoal. O que você achar desses ex-participantes que gastaram tudo? Vocês já sabiam disso? E você? O que você faria para não ter esse mesmo destino deles? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique amado para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!